Ok. Hello, hello, second grade. This is me, Mrs. Santos. How are you today? Are you okay? Are you happy? Olá, olá. Segundo ano aqui sou eu, Mrs. Santos. Como você está hoje? Você está bem? Você está feliz? Eu espero que sim. So, let's go. Vamos lá. We are going to study today a new vocabulary. Nós vamos estudar hoje um vocabulário novo. The vocabulary about clothes. Clothes. Repeat. Clothes. Roupas. Nós vamos aprender um vocabulário novo sobre roupas. Então, prestem atenção nesses flashcards que eu vou passar para vocês nessa videoaula. E eu gostaria que vocês repetissem junto comigo. Depois da aula, nós temos a atividade online, ok? Que eu já filmei, já gravei o passo a passo para passar para os papais, para os daddies, para as mamis também. Para que eles possam estar auxiliando vocês. So, let's go. Let's start. So, let's go. This is a hat. Hat. Chapéu. Hat. Chapéu. This is a coat. Coat. Repeat. Coat. Casaco. Coat. Coat. This is a jumper. This is a jumper. Jumper. Repeat. Jumper. Okay. Moleton. In this. This is a t-shirt. 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 Observe. Observe. Uma camiseta. Observe bem o desenho da camiseta. Não parece a letra T? Por isso que é T-shirt. T-shirt. Camiseta. What is this? This is a t-shirt. This is a t-shirt. This is a t-shirt. 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 Calças And these These are shoes Shoes Sapatos So, thank you for watching our class. Obrigada por assistir a nossa aula. If you have any doubt, se você tiver qualquer dúvida, please contact me. Entre em contato comigo on my address e-mail, no meu endereço de e-mail, ok? Ou pelo WhatsApp também, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. So, don't forget, I love you kisses. Bye, bye!